O que me espantou mais foi essa atriz que toda a gente conhece, essa velha decrépita, acabada. Quando ela, no meio do segundo ato, levanta a saia e ali, perante os olhares de toda a gente, incrédulos, cagou. E de certeza que ela tinha comido feijoada, porque eu acho que ainda havia ali alguns feijões no meio do cagalhão gigante, que ela deixou no meio do palco. E depois vir o ator principal, aquele jovem galã, que toda a gente conhece, e comer a merda toda às colheres, achei despropositado. Atrevam-se! Onde é que eles andam agora? Agora com o black skin aqui, é que ninguém faz nada, ninguém! Quem se atreve a sejar agora o cartaz do meu partido? Quem? Onde é que eles andam agora? Se eles andam qualquer movimento de despeito, avisa-me! Oh, minha senhora! Isso é... Aqui não, aqui não, aqui não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Por favor! Não, não, não! Peço desculpa, mas aqui não! Aqui não! Muito obrigado! Viam sejar, viam sejar! Estas a ver, São Azar? Ah, não, 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 não! É que não mesmo! Quem vos vai tentar entrar em casa é pessoas assustadoramente feias que vocês quando viam até lhes dá o choque. É esse o futuro. E Paco Rubem está aqui para trazer o futuro a Portugal. Os carolas americanos descobriram que agora o futuro da publicidade é os feios, estás a ver? E então eles mandaram-me para aqui à procura de pessoal feio. Ah pá, quem sabe não é da cláudia chifra dos feios, não é? É esse que é para uma campanha de gente não guapa, que a gente está farta de modelos guapos, só querem gente normal. Sim, feio, se diz feio aqui. Os gêmeos Guedes e Guedes, o David, a Naima, a Fiona, eu os descobri a todos, alguns dormiam quase em tarjetas e eu tornei super estrelas. Sou o Manuel João, você até agora é o mais feio que a fotografia, na volta fica com o trabalho, mas depois tem que me dar uma apresentagem. Pronto, olha que isto é bom dinheiro, porque eles agora já não querem os modelos bonitos, eles querem o mesmo feio, a sério. Não querem aquele pessoal bonito, não querem pessoal normal, feio, como nós, não é? É bom dinheiro, não é? Se posso fazer uma nação militar e não posso desbordar. A sério? Mas olha que na volta até dava dinheiro para saís da tropa. Está bem, vira lá. Vá. FACULTA PACHÓ! A todos os toxicodependentes do nosso país, que diariamente deixem ao mais baixo patamar da dignidade humana, que roubam, que patam, que se prostituem para arranjar dinheiro para o vício que escorrói o corpo, eu quero desejar a essa gente boa sorte, tudo bom. Preparei tudo para a gente ir pedir hoje. Olha, 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 olha. O que é que tem? Olha, o que é que eu arranjei para ti? Aí dá um esferismo. Espectacular, né? E olha, também, óculos, temos que ter óculos que é para as coisas. Ah, mas não sei. Mete já, mete já. E agora, por aí, arranjei este cartaz. Estás a ver, hein? O que é que diz aí? Nossa, a boleira é estúpida, é esmerdeu, homem. Diz guito para o cavalo, que é o que a gente quer, não queremos enganar ninguém. Não, não, não. Não queremos enganar ninguém, agora vamos para o metro, vamos seguir. Vamos fazer ceguinho, né? Vamos fazer ceguinho. Ceguinho, ai. Ai, sou ceguinho. Ô Vecco, sai da estrada. Ai, sou ceguinho. Coitadinho, sou ceguinho. Mas podes abrir um bocado, podes abrir os olhos. Ali é que a gente tem guirinho. E gente tem guirinho. Poucaval, que sou ceguinho. É, querendo, abre os olhos agora. Só fingimos que são os ceguinhos lá dentro. Mas podes abrir os olhos. Mas fingir que é ceguinho. Tá, mano, então vai. Guirinho, poucaval. Como é que vai, meus amigos? Sabes que eu, o Cabo Verde, está no coração. Cabo Verde? O mundo, Portugal, isto é tudo de todos. Nós somos meros passageiros, para o outro lado. Essas merdas. Há bem com isso, né? Lá, mas que discurso é este, pá? Essas merdas. Isso é um partido. Mas fez este partido? Estou militante. És? Sou sim, senhor. Perdite? Cabo Verde, o que é isso? Estás a falar do quê? Cabo Verde? O Verde por eles, até era uma provera como a Amadeira e como os Açores. Me interessa isso, meu amigo. O irmão. O irmão, tenho aqui o meu grande irmão, que é o Salazar, é o único. Não tenho irmãos nesta terra, amigo. O irmão. Não conheço ninguém nisso. Partidos. Não conheço, atenção, quando fala do partido, atenção. Ou faz vénia, ou joelhas. Atenção a isso. Olha, olha. Portugal é de todos nós, amigos e irmãos. Será de antes, para os irmãos? Dizia ele. O Salazar, deixa-o aí, não vale a pena morder-os. Não vale a pena morder-os, porque ele não vale nada. A nossa cidade é independente, a universidade é independente, a universidade é independente. A reação. Estou todos presos, pá. Não voltou o outro. Só porque o outro veio aqui três meses levar o carimbo de engenheiro, pá. Mandam esta gente toda só para falar para onde, pá. É uma pouca vergonha, pá. E agora até o povo, o povo dos senhores que limpam as chalas e que tomam conta da portaria para onde é que vão. E esta rapaziada vai estudar para onde agora? Pois não sabem, pá. Pois não sabem. É uma pouca vergonha, porque ninguém defende os vossos direitos. Até agora que chegou a luta, pá. Dá-lhe falácio. Universidade independente. Universidade independente. Universidade é só a reação. Pois é. O que o povo está vendo aqui realmente é a verdade. Porque o português diz que acolhe bem o imigrante e quem vem de fora. Mas é mentira, rapaz. O português não acolhe bem ninguém, não. Porque o português é racista para chuchu. E eu estou dizendo para vocês, Wanderlei é em Portugal. Então você ainda não comeu nenhuma portuguesa, é isso. Mas eu estou dizendo para você que você consegue assim, cara. Você consegue. Comer português é do que mais fácil que há. Porque, pô, é preciso ter coragem para comer português. Para comer é preciso tentar, sério. Tu não tenta não. Para comer é preciso tentar. Eu não tentei por isso. Mas tu vai tentar, tu vai conseguir muita portuguesa. Isso digo eu. Mas você tem que aspirar a mais. Não só a portuguesa, mais. Vou tentar, mas não é agora. Tá bem. Ok, posso só saber o seu nome? Moreno, já disse. Moreno. Choca aí, rapaz. Wanderlei. Prazer. Morena aí, cara. Esse homem está de olhos abertos. Já viu muita merda aqui nesse país. Você está a apanhar uma mania terrível portuguesa, sabe o que? É que dizer mal é uma coisa péssima. Não, mas é quase que salta à vista, né? Eu começo a entender o português, porque salta à vista. Você, por exemplo, o último... Por que a vida a dizer mal isso não pode ser? Mas alguém tem que dizer mal que é para abanar. Coisas boas. Coisas boas de Portugal? Sim. O aeroporto. O que é que você pensa do homem português? Ah, não tive isso em contato. Mas do que você vê na rua. É feio para chuchu, né? É feião, tem barrigana. É, você pode admitir. Não, não, tem homens bonitos. Mas são estrangeiros. Mais bonitos do que as mulheres. Os homens são mais bonitos que as mulheres. Porque o mais feio aqui com o homem é mesmo só mesmo a mulher, rapaz. Porque você vê a mulher portuguesa, você se assusta, você quer morrer. Porque você, se fosse homem, você não conseguia ir com a mulher portuguesa, falar sério. É realmente difícil. Isso, é difícil. E o cheiro, rapaz. Eu nem vou descrever para você o cheiro da mulher portuguesa. Porque cheira mesmo a bacalhau. O meu patrão! E aquela parte final da peça? O apogeu. Em que todos os atores vêm para o palco e se começam a penetrar uns aos outros só com os membros inferiores. Ainda calçados em botas da tropa, sujas. A ver este jovem que toda a gente conhece. Este jovem galã. A enfiar o pé quase até ao joelho, dentro do cu, desta velha que toda a gente conhece. Fez-me pensar. Minha senhora, não me ajuda com nada para a gente comprar heroína. Faz favor. Heroína. Seja uma heroína e ajude para a heroína. Seja uma heroína. Vamos cantar uma cançonzinha sobre os chaguinhos. Vão cantar uma canção. Então, vá-me grito-lhe para o cabal. 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 Seja um amigo que a gente nunca teve e ganha-lhe dinheiro para o cabal. Abô, que a gente é vô. Abô, abãozinha, abô. Abô, por amor de Deus, abô. Abô, eu não tenho a isso. Eu não tenho a isso. 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 Faz favor, é só um bocadinho de dinheiro, muito, por favor, é só um bocadinho de muito dinheiro, ao menos 10 euros, vamos mudar de carruagem, vamos mudar de carruagem, não vê os globos de ouro, coitadinhos, 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 é que eu vos digo, atrevam-se agora a ser o cartaz do meu partido, atrevam-se, atrevam-se que eu estou aqui, aqui para vos enfrentar, eu e o grande Salazar, mesmo morto, ganhou o prémio do meu português de sempre, Não há raça que nos passa a frente agora Vão embora então, das nove às nove, meus senhores, não se esqueçam Onde é que eles andam agora? Agora ninguém aparece, ah, está aí o moleque que se quer o Salazar, coartos, todos os coartos No meu turno não fazem farinha